Se você fosse sincero, oh, 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 João Dória Se levasse o povo a sério, oh, 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 João Dória Pra empresário fica a grana, oh, 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 João Dória Pro povo com ração humana, oh, 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 João Dória Ele pisou na bola com o PSBB Com geral do Alckmin e também com você Caiu do cabolo, escolheu pelo ralo O seu dia de glória Se você fosse sincero, oh, 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 João Dória Se levasse o povo a sério, oh, 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 João Dória Pra empresário fica a grana, oh, 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 João Dória Pro povo com ração humana, oh, 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 João Dória Não precisa de grana, do salário abre mão Mas por que será que não dispensa o avião? Quem que deu calote, quem que deu calote, oh, 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 João Dória Se você fosse sincero, oh, 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 João Dória Se levasse o povo a sério, oh, 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 João Dória Pra empresário fica a grana, oh, 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 João Dória Pro povo com ração humana, oh, 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 João Dória Seu negócio é fama, paparica, empresário Além de pagar, amigo, faz o povo de otário Tem que destruir o maior cidade do Brasil Oh, 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 João Dória Se você fosse sincero, oh, 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 João Dória Não teria abandonado, oh, 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 São Paulo Rastou o compromisso assinado, foi eleitor Dançou a farinata e o mediano e cortou Tentou ser presidente, perdeu e se deu mal Oh, 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 cai fora Perdeu, João Cidade linda, cidade linda Cadê você que eu não vi ainda? Cidade linda, cidade linda Cadê você que eu não vi ainda? É buraco na rua, é o mato crescendo É um Deus nos acuda, quando está chovendo O barulho não funciona, a enchente aparece Liga 156, mas nada acontece É calçada quebrada, é galho caído Um braço espalhado no município esquecido Enquanto isso o prefeito gari Fala de São Miguel e sonha com Morumbi É isso aí Cidade linda, cidade linda Cadê você que eu não vi ainda? Cidade linda, cidade linda Cadê você que eu não vi ainda? Cidade linda, cidade linda Cadê você que eu não vi ainda? Cidade linda, cidade linda Cadê você que eu não vi ainda? Cadê você, João? Cidade linda? Não é essa não! Acordo quatro horas, já estou fantasiado E tiro uma selfie com meu secretariado Eu sou Dória Lá pra seis e meia fiz um post e um textão Implodo um cultício soterrando um montão Eu sou Dória Eu sou Dória Eu sou Dória Dória Eu sou Dória Lavando toda a rua, jogo água no mendigo Asado, desgraçado de vista no abrigo Eu sou Dória Eu sou Dória Eu sou Dória Dória Eu sou Dória Eu pinto um grafite, digo que é bichação Sem esquecer do Lula, que eu chamo de ladrão Chego ao fim do mês, outro post, que alegria Doando meu salário, que pra mim é bicharia Sou Dória Eu sou Dória Eu sou Dória É Eu sou Dória E logo chega a tarde, justo um pico, outro fora Passa o vídeo com a soninha, mandando ela embora Eu sou Dória Eu sou Dória Eu sou Dória Dória Eu sou Dória Vou mandar um pouquinho de chocolate, bem docinho pra sua casa Docinho, docinho, ai, ai, docinho, docinho, ai, ai, docinho, docinho, ai, ai, docinho, docinho, ai, ai, docinho de coco, de marmelo ou de maçã Vem pra cá Vem cá Vem cá Eu quero te beijar Docinho, docinho, ai, ai, docinho, docinho, ai, ai, docinho, docinho, ai, 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 docinho, do milho, ai, 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 docinho Obrigado.